Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike junto com o Peck E galera, dessa vez a gente vai estar mostrando um mapa pra vocês sensacional aqui no Minecraft Mike, que conta um pouco da história do que acontece quando algum jogador de Minecraft vai dormir E o que acontece dentro da cabeça dele enquanto ele tem sonhos ou até mesmo pesadelos, Mike O mapa meio confuso, mas bem interessante, moço Bem interessante, galera, vou mostrar aqui pra vocês, moço Mike, vamos começar? Vamos lá então galera, pra quem não entendeu muito bem, esse mapa vai mostrar pra vocês aí O que acontece na cabeça de um jogador de Minecraft, como se ele tivesse uma vida real, vamos dizer assim O que acontece na cabeça dele quando ele dorme, os pensamentos malucos que ele tem, os pesadelos e sonhos que acontecem durante o sono dele, ok? Lembrando que... Curioso hein, o mapa é curioso É um mapa curioso, ele não é um mapa que vai dar vários episódios, um vídeo de mais ou menos 20 minutinhos dá pra responder ele Também não é um mapa que tem muito desafio e tudo mais, é mais uma história sendo contada E ele é totalmente feito, Mike, com command blocks na versão 1.8, então a gente pode esperar aí várias cenas bem cinematográficas no Minecraft, pode ser? Pode ser, vamos lá começar logo Vamos lá então galera, a gente clica aqui pra estartar e começou Eita! Aí gente, tá no escudo, tá sonhando, tá dormindo aí E o que aconteceu? Eu tô onde? Eu tô onde, Mike? Eu tô onde? Eu tô numa casa? Tá tocando uma música? Olha! Que da hora! Ixi, olha aqui, eu falei o seguinte, Mike Ixi, isso tá ficando tarde, é melhor eu ir pra cama, Mike Olha que legal o detalhe da cadeirinha Ué, que fera galera Né, olha que legal Bom, então não sei Olha só a TV, olha a cadeira, tudo isso aqui feito com command block, que legal Olha LED, hein, TV LED Mike, lembra, isso é um sonho, moço, então nada disso é real, tá? É LED mesmo Mas eita, você vai pra cama agora, você vai sonhar ainda, não vai não? Então, peraí Ih, você é esperto demais, hein? Nossa, Mike, como que você ficou? Eu sou muito esperto, hein? Realmente, agora quando eu dormir eu vou sonhar, né? Enfim, vamos dormir Eita, eita Você tá sonhando, você tá indo Aí, não, começou agora, Mike, realmente tava certo Ah, é sleep Ah, se não me engano, é não, negativo em inglês Sleep é dormindo Então não dormindo, sonhando, no caso, eu não sei, enfim Vamos lá, eu acordei, então, no meio do meu sono Agora eu tô sonhando E ele falou assim, atenção, todos os staffs reportarem ao centro de comando Então, pelo jeito, eu sou algum funcionário de alguma empresa Olha, abriu a porta aqui de metal E eu tenho que ir no centro de controle, galera Onde é o centro de controle? Será que eu segui nesse caminho verde? Não sei, esse tema é lembrando, mudando de vida, hein? Eita Olha só, Mike Eu cheguei em algum lugar É, então, eu preciso trabalhar no meu computador Meu computador provavelmente deve ser esse aqui Vamos trabalhar, Mike Ok, tô trabalhando Olha que legal, deu um zoomzinho no meu computador Digitando, trabalhando Eu tô trabalhando em alguma central de alguma empresa grande, Mike E por isso... Eita Tô com o sino, Mike Tô com o sino, Mike Tô pescando o sino Atenção, meteoro chegando Peraí, eu tô numa nave especial, Mike Olha isso Caraca Olha o meteoro chegando, Mike Que da hora Caraca, esse cara é criativo Cuidado Caramba Nossa Olha que legal, galera Olha aqui Nossa Bateu na frente Que susto Eu falei o seguinte Eu preciso escapar o mais rápido possível Pra onde eu escapo É o escape pod Então é como se fosse uma cápsula de resgate, galera Provavelmente é aqui Ela? Não, Mike Não Será que é isso aqui, Mike? Aperta Não, é totalmente pessoal autorizado Ai, droga Pra onde eu vou? Aqui não é Você que é voltando? Não, Mike Não, Mike Não Mike, eu preciso ir embora daqui, Mike Antes que o meteoro atinja o prédio Ou está na nossa nave Eu tenho que preenhar Ali, ali, ali Boa, escape pod Aí, escape pod Vamos chegar, galera Vamos fugir desse Nossa, que swing maluco Mas legal, hein Vamos lá Acionei a alavanca Eu vou embora? Legal, acho que vai Fiz o barulho Aí, ó Preparando para o lançamento Ué, lançou? Então, lancei Lancei? Nossa, eu lancei Caraca, que da hora Olha a minha nave Mas ela está viva Ela não está mais viva, né? Não Nossa Ô, mas que da hora Isso foi o primeiro sonho Eu acho que são vários Aí, ó Eu vou sonhar de novo Porque normalmente Cada vez que você gira na cama É um sonho diferente Ah, não Olha só Eu cheguei na estação espacial Agora eu preciso Entrar em contato com a Terra Para eles me mandarem De volta para a Terra É para você sair daí, né? Não, então Mas é meio perigoso, Mike Porque eu estou em um lugar Extremamente sozinho Centro de comunicações Aliás, você tem que ir Centro de comunicações, Peck Olha, você é esperto, hein? Ô, cara Eu estou esperto Estou bala hoje Aí, ó Eu falei assim Alô, tem alguém aí? Deu cara na Terra Falou sim Nós estamos aqui Você escapou da espaçonave Antes da explosão? Ele falou sim É, mandem ajuda Ele falou assim Já estamos mandando É, isso aí está a caminho Então eu vou embora? Agora você vai Eita, está piscando, hein, Peck? Piscando aqui, né? Olha que louco Chegou a galera Para me salvar E para me mandar para a Terra Chegou? Ou você é um cara Chegou, boa Chegou, eu acho que chegou, né? Ficou tudo preto a tela Que susto Ô, enigmático isso, hein? Enigmático, enfim Enfim Né? Eu estou vendo um barulho, Mike Tipo de onda Cheguei Nossa, eu cheguei E eu ganhei em alguma coisa Ah, Peck, você está no cassino Tipo um cassino Ah, eu estou naqueles negócios de você Tipo, como te chama, galera? Tipo show do milhão, sabe? Roda a roleta Roda a roleta, Roda a roleta, Peck Vou rodar a roleta, galera Vamos lá, mudou o assunto Pegar no ouro, você ganha Se chegar no ouro, você ganha, Peck Ouro, 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 ouro Eu estou saindo, então vai cair no ouro Caiu no ouro Caiu no ouro Caiu no ouro Eu ganhei um milhão de dólares Caralho E um milhão de reais Você quer em barras de ouro Que fala mais do que dinheiro? Né, então, não sei, ó Agora ele falou assim Eu posso jogar agora pelo tudo ou nada Vamos lá, então Joguei pelo tudo ou nada, Mike Nossa, eu não jogo pelo tudo ou nada E tá bom, tanto que você ganha Né, então, Mike Eu já tenho um milhão de dólares Agora é o seguinte Eu tenho três portas Uma delas tem dois milhões de dólares atrás E as outras não tem nada Qual eu quero entrar? Foi muito riscado, hein? Tudo ou nada, Mike Tem que ter que ir embora, não? Não, não Eu tenho que acertar Qual? Peck É a do Meio Mike, é meu sonho O sonho sempre acontece o que você quer Então eu não vou perder Quer ver? É a do Meio, é a do Meio Eita Olha, dica Não tem nada aqui Acertei! Ô, que fácil, hein Dois milhões de dólares Cara, olha que legal Só no sonho mesmo Só no sonho Só no sonho mesmo, né, galera? Porque na vida real nunca, né? Olha aqui que legal Ó, muito feliz da plateia E plateia Plateia Até tô batendo palma Com o braço cruzado, hein? Né, e ganhei dois milhões de dólares Olha só Esse foi o meu sonho Sendo um milionário E dá pra comprar Duas Lamborghini, filho Duas Lamborghini, uma Ferrari Eita, mudou de sonho Olha só Agora é um castelo, né, medieval? Né, eu tô E esse gui E o narrador tá falando Que uma Que uma Eita Né? Bom, era uma vez Um 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 Porco que ficou na frente E o castelo E falou que o sonho dele Era ser um unicórnio E do nada apareceu Um monstro gigante E o meteoro Na verdade Caiu em cima dele Fazendo que o sonho dele Então isso nasce em realidade Eita Meu Deus Esse é um senhor maluco Nossa Esse senhor é maluco, hein? Eu, meu sonho De jeito mesmo Não faz nenhum sentido Mas é que tá Ele vai virar um unicórnio? Nossa Pera aí, galera Tô ficando confuso Tô tocando a música Da carrega de Joaquina Enquanto isso No lado oposto da montanha O que aconteceu No lado oposto da montanha? Meu Deus Pegou fogo, né? Nossa, a casa pegou fogo Galera Não faz nenhum sentido Que é um meteoro E agora vamos voltar Na nossa programação normal Droga É seu sonho E daí a bruxa Transformou o castelo inteiro Em uma esponja Uau Isso é realmente um sonho Mas depois Uma lula matou ela A lula deu um rasteiro nela E daí as vacas Voaram do castelo Que que é isso? E uma Uma ovelha escapou Uma ovelha pensou Que era uma Uma vaca especial Mas ele não Meu Deus Esse sonho tá muito confuso E o gizmo Virou um unicórnio realmente Olha lá ele voando Pô, ainda bem Mas ele foi morto Por uma lula Que voava Nossa, galera Uma dica As lulas são do mal O fim Melhor sonho do E isso foi a história Mais maluco que eu ouvi Isso foi o que ele disse E eu meti até um ponto Caraca Isso foi legal, moço Foi legal mesmo, hein Eita, eu acordei Eita, Mike Bom, eu falei o seguinte É hora de ir pra casa Ficar na mina Me cansou demais hoje Uma coisa assim Que que é isso? Você falou Espera, o que é isso? O que é isso? Ah, os trilhos explodiram Não tem como eu subir É, você vai falando É mais fácil, né Não tem como a gente subir, Mike E agora? Vou dar a volta, né Você vai dar a volta Eita, o que é isso aqui? Entendo isso aí Eita, o que é isso? O que é estranho? Eita Eu não estou vivo Olha só É uma outra caverna Cheio de minérios, né Sim Tantos minérios Mas eu posso voltar mais tarde Pra pegar tudo aqui Sim Então é melhor a gente ir embora Por onde? Fazendo parkour? Eu acho que sim Será? Ou você pode voltar Mas por onde? Não tem como voltar Pelo buraco que eu vi Ah, você tem que fazer o parkour Vamos cuidar pra eu cair E aí meu par perigoso lá Vem Né, então esse parkour É o tipo do parkour perigoso, né Caramba, esse é o parkour perigoso mesmo, hein Ai Ai, eu não sabia que esses bichinhos matavam Como assim? Ah, não, não sabia Ah, eu vou ter que fazer parkour Em cima dos morcegos Pô, que doida, hein Que fera Curti, hein Também Ah, rapaz Opa Pô, é difícil, hein Calma aí Esse morcego eu tenho que pular mesmo? Aquele ali? É Opa, cheguei Nesse aí agora Ai, droga É difícil fazer o parkour É difícil mesmo Fazer o parkour em morcego é novidade, hein Primeiro, gente Né Fazer o parkour em morcego é meio complicado, galera Porque você não sabe onde o bloco começa Ou onde ele termina Como é que você termina? Boa Boa, cheguei no final Beleza Peraí Agora não tem saída Finalinha Como eu saí daqui agora? Bom, eu acho que tem alguma coisa a ver com aqueles blocos Já te estando, porque eles tão piscando Eu também Também não tem, peraí Será que eu vou conseguir achar um bloco de frente? Eu acho que vai ser um sonho Olha Olha, tem um botão aqui, Mike O que o botão fez? Olha A lava, caraca, a lava explodiu Caraca Estou rico Eita Quem atreve a entrar no meu castelo Meu castelo é meu lar Parece que eu tenho que cuidar de você Morra O Inter falou Mas também que eu saí do sonho Caraca Isso realmente é o sonho de qualquer cara que joga Minecraft, né? Ser rico e achar uma caverna maluca Que tenha, tipo, vários diamantes Esmeraldas, ouros E outros minérios aleatórios Eita Bem-vindo ao Pigcade Que não sei o que é Pigcade Ah, tipo um arcade Um arcade Um lugar pra jogar vários jogos Um lugar pra jogar os jogos É, tomei alguns pontos e vá jogar alguns jogos Obrigado Seu rosto tá lá em cima, sua cabeça, ali Parece muito do Peck, né? Mas não é Não, 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 não Esse aqui também parece Só por causa do maratonzinho Enfim, Mike A gente pode jogar vários joguinhos Olha que legal, Mike Que legal Tem um Peckman Eu vou jogar o Peckman Qual que eu posso jogar? Só tacar o token aqui? Não Droga Aí, peguei de volta Acho que não dá pra jogar esse Peckman Talvez esse aqui tu tenha que jogar? Não Mike, algum deserto Eu sou esse que eu tô jogando Eu acho que eu vou jogar um pouco de Peckman primeiramente Eu vou jogar Peckman Ok Então acho que eu gastei uma ficha Então pelo jeito eu ganhei Eita Mike É que acabou a luz Eu entrei no Peckman Peck, você Peraí, você é o Peckman no Peckman Você é o Peck no Peck Eu não tô entendendo Vem embora, vem embora, vem embora Eu sou eu, galera O Peckman Jogando Peckman no Peckman Galera, esse aqui é um Inception É um Inception É uma coisa dentro da outra, galera Né? Que da hora Eu achei legal o efeito Que confuso também É o Peck Jogando Peckman dentro do Peckman Né? Bom, até agora eu não fui pego por nenhum dos bichinhos lá Enfim, dos fantasminhas Que eu sempre esqueço Nossa, tinha uma parada ali no corredor, né? Você viu? Que bala Que bala mesmo, hein? Não tem que tirar um negocinho pra você comer, então? Né, então Eu não lembro Não tô achando, não Nossa Será que você pega todas as moedinhas? Ou uma quantidade limite Eu não sei, moço O que vai acontecer agora Sendo sincero Enfim, eu vou continuar pegando os bloquinhos aqui Os pontinhos, né? É, vai pegando, vai pegando Os fantasminhas estão meio que sumidos Né, então Eles não tão andando, né? Eu pelo menos não vi Mas eu acho que se tudo no mapa funcionou bem até agora Não era pra isso Eu vi um andando ali O vermelhinho, né? Bom, eu vou seguir o caminho aqui E pegar a maior quantidade de moedas possível Ô, é legal a gente ter entrado dentro do sonho Caramba Que susto Ai, droga Ai, droga Ai, Peck Que susto De onde ele veio? Vai no F5 Eu achei no F5 É mais fácil, não? Ah, é mais fácil É, dá pra você ver melhor Caramba Têm que pegar todas, Peck Tem um amarelo aí Na espreita O azul também Tô indo Tô concentrado Tô mais concentrado Com uma bala Ai Cercou, cercou Ai, não, 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 não Corre, Fih Oi, não, Peck Não, oi, não Ai, eu esqueci Nossa, como que eu Eu sonho mesmo Entrar dentro do jogo, hein Eu sonho mesmo Quem nunca sonhou com isso, hein, galera Quem nunca, hein Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Tem um bloquinho aqui Tem dois, na verdade Droga, aquele lá Ai, droga Tô cercado Eu também pensei que eu não bloco Ai, esse é o último Boa Game over Boa, game over Como assim, você ganhou Eu acho que game over também significa que eu ganhei, né Ganhei Nossa Eu acabei de falar Nossa, isso foi tão estranho Sim Caramba Ahn, daí o cara falou que é melhor ele dar uma olhada na máquina Pelo jeito que ela tá quebrada, né, eu acho Eu, pelo menos, acho Ele vai dar uma olhada na máquina Ah, não, não, de novo É tipo, o Tron, né Isso aqui, né É, sim O cara entra dentro do videogame Ele tá ali dentro? Ele não é ele Não sei, moço Mas eu acho que ele tá dentro da máquina Ele foi consumido pela máquina Eita, Peck Eu acho que mudou de sonho Dessa vez eu não entrei na máquina Mudou de sonho Que sonho agora que eu vou? Esse mapa tá bem legal, hein Esse mapa tá muito bom, hein Né Nossa, o Mike tá pegando fogo na rua Oitava Avenida Todos os bombeiros reportam para a garagem Bora, galera Vamos Entrando na garagem Que da hora eu sou o bombeiro Quem nunca quis ser um bombeiro, hein Muito da hora, hein Né Nossa, tipo Como que fala? A buzina do bombeiro É tipo Não é uma buzina Sei lá A sirene É meio que um estranho som Eita, tá pegando fogo aonde? Tá pegando fogo aonde? Tem um homem Tem um homem, tipo Preso ali em cima Mike, eu sou tipo um bombeiro Fui, entra lá Fui, entra lá Eu vou salvá-lo Eu vou salvar esse cara Tipo um colégio isso aqui? Acho que é Tipo um colégio Mike, tem alguém preso Eita, o cara tá ali Caraca Explodiu aqui Explodiu, peguei o calor É um O cara Me ajude Oi, tô aqui, tô aqui Ó, não se preocupe Eu vou te ajudá-lo Ahn O que eu faço agora? Ele vai me seguir? Eu vou embora? Não Você precisa pular pra baixo Lá tem um trampolim Lá embaixo tem um trampolim Vai, pula lá embaixo Vai pular, peguei Caraca, que pulo que ele deu, hein Caraca, que parque Como foi isso? Ó, mas ele pulou no trampolim Então tá vivo Agora é minha vez, moço Vamos lá no trampolim Pulou no trampolim Que é a bandeira da Suíça Boa Boa Caraca, tá a hora Né, agora eles perguntaram Tá todo mundo bem Bom, pelo jeito Vai explodir o prédio, Mike Olha, eu explodi Quando o prédio Foi explodir, acabou O sonho Ô, quantos sonhos malucos A gente já passou, galera A gente já ganhou Um milhão De dois milhões de dólares Já, já foi A minha mina estranha Né Entrou no videogame Olha só Eu tô no avião agora, peguei Eu tô no avião Estamos Nossa, que susto Eu perdoe assim pra mim O avião tava caindo Não O piloto falou que a gente Vai chegar no destino E eu falei que eu tava Com vontade de ir no banheiro Então eu vou no banheiro, né Oi, banheiro e avião é ruim Né, bom, esse que é o banheiro do avião As portas fecharam Eu vou fingir que eu tô no banheiro, né Pra entrar no personagem Olha só, deu descarga Você é descarga Ou será que eu sei que tá meijando Ah, é Eu fiz xixi e deu descarga Agora faz sentido Bom, abriu a porta Eita, eu virei pro lado Meio de uma travada, Mark O que que aconteceu? Todo mundo virou uma vaca Caramba, eu peguei a vaca Ô, que sonho bizarro, velho Capitão, o que tá acontecendo? Nossa, ô, que medo, hein Todo mundo virou uma vaca Capitão, você é uma vaca também? Mas você tá no avião, pô Virou uma vaca, velho Eu rei de medo, hein É um sonho, né Galera Todo mundo sumiu Mike, todo mundo sumiu Quem tá controlando o avião? Eu aqui, ó Controlando agora, eu acho Mike Você falou que vou pular Ok, eu vou pular Tchau Caramba, que tem um monte Peraí, era pra eu pular mesmo? Acho que era, hein O defeito que ela parte lá, hein Né, mas é que tá Eu tô caindo, eu tô caindo Mike, eu tô caindo no céu Nas nuvens, que da hora Peraí, eu tô com pulo? Aí, eu tô Eu senti que eu tava Ah, tá, errei Ok Pô, mas é que tá Eu não sabia, hein Que eu tinha que chegar bem na beiradinha Pra conseguir fazer esse pulo Pra mim era só chegar na Ele cheguei a bala já E é pertinho Nossa, pê Oh, eu errei esse pulo, hein Oh, galera Me perdoem Oh, eu tenho que chegar na beiradinha Tô muito triste, hein É uma fantasia esse negócio De pular na nuvem, galera Tudo fake, ó Não, é Eu queria pular nas nuvens Nossa, pê Que boa 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 Eita Fez um som diferente, você ouviu? Não, você não sei como você ouviu, né Mas Acho que foi o O gizmo, Mike O gizmo, Mike Aquele unicornio maluco Que virou um porco Que era um porco Que virou um unicornio Fiquem na escola, crianças Obrigado Estudem, né Tipo, obrigado Olha, o slime passou vó E matou ele de novo Galera, o que eu percebi Tudo mata o gizmo Né Tipo, a lula e agora o slime Eu acordei, moço Nossa Obrigado que acabou Né, ainda bem que acabou mesmo, né Eita, peraí Ah, não Eu tô sonhando ainda Que buraco é esse, Mike Que buraco é esse, Mike Eu tô indo pro inferno Ah, não Aí é pra matar, né Foi, é ruim isso É com isso, hein Né, enfim Eu tô aonde? Tá no nether Nether, que deve ser Reprensação de certa forma Do inferno Ou de um pesadelo Não sei Bom, eu vou andar por aqui E ver se eu Cadê o gizmo pra me ajudar Peraí Tem um barulho ficando mais alto, Mike Peraí, esse aqui é um dragão? Não sei, moço Ó Ai O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Ô, eu tô com medo Criose bizarro Pô, esse mapa é muito legal, hein Sinceramente mesmo, hein É Cada coisa mais legal que a outra O que que vai acontecer quando ele errou no chão? É tão lindo Seu pesadelo Seu pesadelo está apenas começando É o Creose, Mike Mata o Creose, Mike Caraca, tem PVP nesse mapa E quem que é o Creose? O que que é? Meu chefe? Ai, droga Eu não vou deixar ele chegar perto Vou ficar atacando o Flash Ah, droga, errei o Flash Nossa, o Pecundino vai chegar perto Ô, será que eu vou na espadada? Não Ai, droga Ele soltou os Os minions dele Caraca, é realmente minions Mais que são vários, mais que são vários, mais que são vários Mais que o Mike, o Mike, o Creose é muito forte Ele é poderoso, mais poderoso Do que eu pensava que ele era Realmente, meu chefe é muito poderoso Com o Creose, com o Creose Nossa, eu tô com o Wither E não consigo ver minha vida Nossa, o Wither vai matar você Não, calma, calma, calma Pronto Pronto, ele tá lá em cima Nossa, ele soltou o Fireball No que ele soltou o Fireball Bati a Flash, você viu? Ô, você é bala, hein Mike, ele vai soltar algum poder maluco Tipo, com o Enderman Que deve ter partícula roxa Deve fazer sentido ele até bem em cima de mim Ou não, né? É, faz sentido Ô, ele tá morrendo Nossa Não chegou muito perto, não Ai, droga Creose Não tem muito lugar pra correr Droga, aqui é uma sem saída Vai na frente que tá morrendo Vai na frente que tá morrendo Mike, eu tô vendo Mas eu não tô conseguindo Meu bem, tá recuperando pro normal Mike, dois corações e meio Vai Morre Creose Por favor Morre Ah, não Mais Minions não É infinito Eu deu bem ele no fim ali do mapa Isso é um bom sinal Será que eu matei ele? Acho que sim Caraca, ele Ah, eu morri Está de sacanagem Ele deu TP em cima de mim de novo Nossa Né, quando ele cai Ele volta Vai na espada Comba ele Comba ele Agora é a hora de escombar ele Mike, bem na hora Que ele tá com as flechas Nossa Ai, droga Droga Ele tá aqui Mike, ele tá aqui Mike, eu tô combando ele Mike, eu tô combando ele Mike, parece que ele tipo Ele não leva dano E meu PPS tá baixo Né? Vai Creose Morre Creose Aí Matei ele Matei ele Depois de 15 mil anos Matei o meu pesadelo Então isso aqui é o meu pesadelo Realmente, a gente acertou Mas é agora O que acontece? Olha Eu não sei A ponte está se reconstruindo, moço Tá mesmo? Ô, não tá não, hein Só tá Não tá não, hein Mas então Essa ponte é onde lá Lá tem uma ponte Eita, agora tá Que da hora Espera Tem uma fara e bal bugada aí no canto Nossa, que da hora Enfim Bom, ó Por ter glowstone bonita aqui Eu acho que isso aqui deve ser a saída, né? É o caminho, né? Pegou o seu boleto Galera, indica o caminho da saída Meu Deus, é mó grande essa parte aí, velho Aqui, aqui, aqui Continua o caminho E aqui lá É tipo Eu não sei muito bem o que é isso Mas deve ser a saída Provavelmente Que maluco Mas legal ao mesmo tempo Cheguei na saída E eu acordei do meu ser preto Tô no buraco Ah não, o Ix Fusto É isso aí Caramba, isso foi maluco O cara disse E tem uns livros no chão Ô, Creose Mas foi um sonho Ah não, ah não Provavelmente foi um sonho, né, Creose O que é que é Creose? Minha mulher? Ah, velho Você tem razão Eu queria que o Gizmos chegasse Dessa uma mensagem pra mim Ou talvez eu ainda esteja sonhando Peraí Ah não Ainda sonhando não Ah não Ô, que ruim Acabou Que legal esse final O final foi muito interessante Galera Porque no final das contas Será que eu ainda estava sonhando Ou será que eu tinha realmente acordado Isso é uma coisa que as galera Até comentam Tipo na sua própria vida Será que você está sonhando Nesse exato momento E você não sabe? Ou talvez algum dia Você acorde E perceba que todos esses anos Que você passou da sua vida Ou pelo menos alguma parte deles Foram todos uma mentira Porque você estava dormindo Imagina Seria muito ruim Seria ruim Ou bom, né Depende da vida de cada um Mas enfim Esse vídeo fica por aqui, galera Se você gostou desse mapa incrível DJ Favorito Lembrando que na descrição do vídeo Você pode conferir mais informações Como download do mapa Jogue você também, galera E vê como que é o sonho Como que funciona o sonho de uma pessoa, né moço? Sim, galera Mas se você gostou do vídeo Bala like Se inscreva no canal E até mais Falou Falou